Música Música Entre as consequências da escravidão no Brasil, a precária inserção do negro no mercado de trabalho está entre as mais evidentes. No Nação de hoje, a trajetória desde as charqueadas no sul do Rio Grande, até as batalhas enfrentadas nos dias atuais. Música Música Isso é alguma coisa que a história, que já foi contada, ainda deve para a cidade de Pelotas. Não há dúvida que o negro é importante desde um primeiro ciclo econômico. E eu costumo dizer, na acumulação primitiva de capital. Não só de Pelotas, como do Estado todo. Isso tudo começa com a história das charqueadas, a partir da chegada aqui do Pinto Martins. O Pinto Martins vai chegar aqui com o que se pode chamar de um clã familiar. E a tecnologia da produção do charque chegava aqui, então, com membros desse clã familiar do Pinto Martins, que eram negros. No contexto escravocrata, a força de trabalho negro foi importante no sentido de manter um regime de verdade, de manter uma relação de superioridade e inferioridade, de manter uma relação entre dominados e dominantes. Sem dúvida alguma que toda a força de trabalho de homens, mulheres e até mesmo de crianças negras contribuíram para poder construir um sistema econômico. Foi um capital cultural que pouco é reconhecido enquanto capital cultural. Porque quando negros e negras vieram, eles trouxeram saberes, eles não vieram por um acaso. Não sei exatamente a quantidade de escravos que foi levada para a cidade de Pelotas. Mas eu posso te dizer que por volta, assim, quando já faltava duas décadas, basicamente, para terminar a escravidão, nós tínhamos quase oito mil escravos na cidade de Pelotas. Isso para uma cidade pequena, na época ela tinha uns 25 ou menos mil habitantes, era muito. Nem todos, obviamente, estariam empregados nas chequeadas, porque todo mundo tinha o seu escravo, era quase que obrigatório as pessoas terem para fazer todas as atividades. Era mal visto quem fizesse as coisas por si mesmo, ou carregasse algum peso por si, etc. Então, na verdade, quer dizer, a riqueza, a prosperidade da cidade de Pelotas foi feita em cima do trabalho negro, do trabalho negro escravo. É importante a gente perceber, porque a gente fala muito de que as charcadas existiram, que as charcadas trouxeram riqueza para a cidade, que as charcadas, inclusive, são envolvidas na própria questão da revolução, da chamada Revolução Farroupilha. Mas não se fala em quem produziu e como produziu esse charque. Então, o charque era produzido sob a mão de obra escrava, não foi uma escravidão suave, como dizem, foi tão cruel quanto a escravidão em qualquer lugar do Brasil, da América Espanhola também. Mas, para além disso, os negros, trazendo a sua tecnologia, fizeram com que crescesse essa produção de charque. Aqui em Pelotas, nós tivemos no auge, em torno de 40 charqueadas, não todas do mesmo tamanho, algumas terceirizavam o trabalho, mas nós tivemos em torno disso. Nesse mesmo momento, eram abatidos em torno de 600 cabeças de gado por dia. Falando da tecnologia do charque, que a gente faz toda uma ligação com os ritos afro, nas gravuras de Debré, em algumas referências bibliográficas, a gente encontra o método de como eles fazem. No primeiro momento, a gente tem a sensação de que é uma produção em série, um fordismo, isso que surgiu depois da Revolução Industrial. Mas daí a gente percebe que tudo isso foi feito antes da Revolução Industrial, então teria que ter uma explicação, tem que ter uma explicação para todo o processo. Por que um fica só matando o gado, por que o outro fica só carneando o gado. Quer dizer, cada um tem a sua função dentro desse processo. E aí se encontra a explicação para isso na religião afro, no rito da religião afro, porque todas as coisas acontecem da mesma forma. A matança do pôr do sol até o nascer, o tambor tocando a todo momento, todas as coisas que se faz hoje num quatro pé se fazia. Foi a forma como a produção do charque desenvolveu economicamente, não só essa região, como todo o estado do Rio Grande do Sul. Nem em todo lugar tu pode dizer que o trabalhador negro foi substituído pelo trabalhador imigrante ou branco, entende? Quer dizer, isso que antes se achava que era o que valia para o Brasil todo, está se vendo cada vez mais que é o que vale para São Paulo, para o estado de São Paulo. Onde a quantidade de imigrantes que foi, foi realmente uma quantidade estúpida, estupenda. Milhares de pessoas que foram para lá. Então, obviamente, eles tiraram os empregos dos nacionais. Mas para outros locais, quer dizer, para o Nordeste, por exemplo, para Pernambuco, para Bahia, obviamente lá a mão de obra que tinha era a mão de obra mestiça ou negra nacional. E também para as cidades que, por exemplo, até para o caso de Pelotas, eu tenho durante toda a Primeira República um grande núcleo de trabalhadores negros, que vão trabalhar onde? Eles estão trabalhando, por exemplo, em cervejarias, fabricando em cortumes, na construção civil, no porto, em Rio Grande, por exemplo, e Pelotas também tinha porto. Então, todas as questões do porto, os trabalhadores negros estão lá. E alguns em várias outras também fábricas, certo? Já em Porto Alegre, a situação é um pouco diferente. Eles já se encontram menos em fábricas, certo? Porque aqui, por exemplo, como tinha muito dono de fábrica que era estrangeiro, no caso alemão, eles tinham uma preferência por empregar pessoas da sua própria etnia, falar na própria língua, esse tipo de coisa. No pós-abolição, onde se foi entregue à mercê da sorte, onde uma força de trabalho passa a ser substituída, até mesmo os trabalhos que eram realizados pela população negra, passam a ser realizados pelos imigrantes. E existe todo um investimento no branqueamento da nação, porque se o país precisava ser desenvolvido, ele não poderia ser desenvolvido a partir de uma marca de inferioridade, que foi o que legitimou a escravidão de homens e mulheres. Então, a pós-abolição se caracterizou, em um primeiro momento, por um abandono, em um segundo momento, por uma perspectiva de um branqueamento da população. E não acontecendo esse branqueamento, ironicamente, a população negra hoje no Brasil, ela se constitui mais da metade. Não se constituindo um extermínio desta marca de inferioridade, o que acontece? Existe uma inclusão precária no mercado de trabalho. E quando existe essa inclusão precária, as pessoas estão à mercê do racismo. Existe uma inclusão, e ainda uma inclusão cheia de vulnerabilidade, porque a todo momento você está à mercê de práticas racistas. Neste período pós-abolição, um trabalhador da cidade de Pelota sofreu preconceito na pele, ao ser vítima de uma dessas práticas racistas. José da Silva Santos era um negro alfabetizado. E essa família, sabe-se que era a única família negra da região que não era escravizados. Eles entraram por Rio Grande. O ponto principal da família eram todos alfabetizados. Inclusive, Maria José, uma jovem negra da família, foi a primeira jovem e única jovem negra que até hoje tocava piano e órgão na Catedral de Pelotas. Naquela época, ela já tocava órgão e piano na Catedral de Pelotas. E o José da Silva Santos, ele administrou a construção do teatro. O Teatro Guarani, desde o início, ele foi pensado para o público e para os artistas. No Teatro 7 de Abril, os homens eram obrigados a assistirem os espetáculos usando uma casaca. E o Teatro Guarani, ele quis trazer um público que era mais humilde, assim como os negros, que não tinham acesso ao teatro. Então, ele foi elaborado de forma que, da própria rua, tivessem passagens e escadarias que levavam ao Paraíso, que é uma área bem lá atrás, uma área para essas pessoas, então, denominadas sem casacas. Isso a gente encontrou, essa história dos... Essa certa implicância, né? Uma concorrência entre o Guarani e o 7 de Abril nos jornais antigos, numa pesquisa que a gente fez, que dizia assim, Venha ao Teatro Guarani, venha ao Guarani, porque não é necessário uma roupa especial para você ir ao teatro, né? E ele estava idealizando a família assistir à inauguração dos festejos da inauguração do teatro. E, mensalmente, ele ia a Pelotas, a Rio Grande, e comprava um tecido bonito para que alguém da família fizesse o seu vestido, né? Uma das filhas fizesse o vestido, a esposa, e assim ele foi comprando. Eram todas mulheres as filhas, né? E comprou uma roupa para ele também. E no dia da inauguração do teatro, ele foi com a família, os negros todos arrumados, né? Com a roupa do mesmo nível da comunidade branca que lá estava, e ele não pôde, nem a família, a família não pôde assistir os festejos da inauguração do teatro. Porque disseram que ali não era espaço para eles. Esse senhor, José da Silva Santos, ele se sentiu mal e caiu ali na calçada do teatro e veio a falecer em função desse problema de racismo na cidade de Pelotas. Tanto os mais humildes quanto os negros, para terem acesso ao teatro, aos espetáculos, eles tinham uma entrada separada que vinha direto da rua, né? Eram três portas que dão direto para a rua. Eles não tinham acesso a essa área de plateia nem aos camarotes. Eles ficavam lá em cima, que se chamava o paraíso, as gerais, né? Então eles tinham uma bilheteria específica para essa entrada, para a compra dessa entrada, escadarias, né? Eles subiam quatro lances de escada para ter acesso ao paraíso. E por serem mais humildes e não terem essa vestimenta apropriada, eles também não poderiam entrar. Os negros não poderiam entrar de qualquer forma, né? Realmente, ele enfrentou aos que diziam não, você não vai entrar nem em sua família. E ele disse, não, mas eu construí esse teatro, eu tenho esse direito, não é? Eu não só eu ajudei a construir, eu administrei todos os... A equipe toda que trabalhou, na verdade, acima dele tinha o engenheiro, né? Então ele era uma pessoa importante na construção do teatro. Só que essa barreira da questão do mercado de trabalho não estava superada naquele passado, nem está superada hoje. No próximo bloco, as consequências de quase 300 anos de desigualdade para homens e mulheres negras. Não saia daí!